Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up. Link na descrição. Salve, salve, carinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais umas novidades no Brasfoot 2021, galera. E hoje a novidade é... Mas antes, lembrando que eu trouxe duas novidades para o seu Brasfoot 2021, que são o falso 9 e também a adição de você estar jogando com os times regionais no seu Brasfoot. Vocês vão estar podendo jogar a Série D no seu Brasfoot Mobile. Isso daí é uma novidade para o Brasfoot Mobile. Vocês vão poder estar jogando com o time regional, tentar ir bem no campeonato estadual para poder classificar para a Série D e vocês continuarem com o time mais de série regional. E é isso aí, galera. E mais outra novidade aqui que eu vou estar trazendo para vocês, essa é para o mobile, que já tem até no PC, né? Depois de muito tempo que o Brasfoot não traz novidade para o pessoal aí que está querendo novidades em cima de novidades, muita gente aí me perguntando várias e várias vezes aí nos comentários do vídeo passado. Eu vou deixar o encard aqui que vai aparecer aqui na tela e vou deixar também o link na descrição do vídeo que teve, né? das primeiras novidades do Brasfoot. Essa novidade de hoje, galera, é para mobile, né? Na versão 2021, os times não humanos farão proposta pelos jogadores dos times que vocês estão comandando. Ou seja, os times que são comandados pela CPU, isso no mobile, hein? Muita gente estava pedindo isso no mobile, né? Vamos supor, os times comandados pela CPU vai estar enviando proposta para os jogadores do seu clube, entendeu? Era bastante pedido, igual eu acabei de falar, né? No mobile, né? Para as pessoas que jogam o mobile, o famoso Brasfoot de celular, né, mano? Mas também não para por aí, mas tem uma nova novidade aí também que vai ser a tela, né? A tela aí de... como vocês podem estar vendo aí, a tela de oferta de jogadores vai mudar. Vai ser azul. Eles vão mudar para a cor azul, né? Como vocês podem ver, o Zé Ivaldo aí foi... recebeu uma proposta. O Vitória ofereceu uma proposta de 4.834.000 aí pelo Zé Ivaldo aí do Atlético Paranaense. Então, galera, aí essas são algumas novidades. Eu não tenho mais novidades, né? São só essas por enquanto que eles estão... como eu disse para vocês, eles estão lançando aos poucos as novidades. Eles estão soltando aos poucos. Podem ver que demorou muito, muito tempo aí para eles mandarem outra novidade aí do Brasfoot 2021. E agradecer aí ao... Ao... ao site aí e ao... o grupo... É... o grupo do Facebook aí do Vício Brasfoot aí, mano, que disponibilizou as imagens aí para me estar trazendo para vocês. Beleza? Eu estou trazendo para vocês aí de primeira mão aqui no YouTube, né? Muita gente também já trouxe, né? As novidades. É... E se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o vídeo para estar recebendo notificações. Obrigado. Valeu. Passem no nosso canal, parceiro. E tamo junto, galera. Essa daí é a novidade. Espero que vocês gostem, né? É... Aos poucos, aos poucos o Brasfoot vai... É... melhorando, né? Como vocês sabem, Brasfoot é raiz. É... Não muda muita coisa. É poucas coisas, né? Que eles vão mudar. E... Tamo junto. Valeu aí. Muito obrigado aí pelos likes no... No primeiro vídeo das novidades de Brasfoot aí. Tamo junto. E valeu. Fui! 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 Fui!